Ouvidos. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu. Olá, boa noite. Amanhã, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Considerado um problema de saúde pública, esse tema ainda é um grande tabu para a sociedade. Segundo dados de 2012 da Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídio ao ano no mundo. O Brasil é o oitavo país em número de casos. Na faixa etária, entre 15 e 29 anos, é a segunda causa de morte, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. Esses números podem ser reduzidos com campanhas e conversas sobre o assunto. A meta da OMS é diminuir esses índices em 10% até o ano de 2020. Muita gente não consegue sequer falar sobre o assunto. E quando uma família é atingida por uma tragédia dessa natureza, o mais comum é manter o segredo. De fato, lidar com essa dor não é tão simples. Fatores religiosos e culturais reforçam o preconceito e levam as pessoas com problemas de ordem emocionais ou mentais a se isolarem, aumentando os riscos. A primeira medida para evitar que estatísticas continuem nos assustando é a educação. Para contribuir com a informação, o Todas as Coisas desta noite vai falar sobre a campanha de prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo. Olá, Darmélia. Boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite. Você que está ligado na TV Brasil Central. Nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio, para nos ajudar nesse tema, o Eglis Pereira Silva, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite. Seja bem-vindo, Eglis. Boa noite, privilegiador de poder partilhar de um tema tão importante. Recebemos aqui também a psicóloga Suzy Gonçalves de Roury, que é professora do curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. E aqui ao meu lado está o médico-psiquiatra Gustavo Modesto. Obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E você de casa, participe. Estamos esperando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é o 3201-7704. Está aí no vídeo, o 3201-7704. Estamos esperando a sua mensagem. E também estamos ao vivo pelo Facebook, barra TV Brasil Central. De acordo com estudos da Universidade Federal de São Paulo, o número de mortes de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil cresceu 24% nos últimos 9 anos. Eu queria saber de vocês a opinião, vou começar com o doutor, a que vocês atribuem esse aumento? Essa é uma pergunta extremamente complexa. Uma dificuldade que a gente tem é de entender o suicídio como um fenômeno bastante complexo, como ele o é. A gente sabe pelos estudos que mais de 90% das pessoas que têm atitudes, que cometem ou que tentam suicídio, eles portam algum tipo de transtorno mental. Seja ele depressão, transtornos de dependência, de álcool principalmente, transtornos da personalidade. Agora, um dado que é muito importante, que a gente tem que entender, é que também tem se aumentado o número de notificações. Então, na minha opinião, o que felizmente tem acontecido é que as pessoas estão parando gradualmente de esconder, devido à vergonha, atribuir essas mortes a acidentes ou qualquer outras causas, e assumindo o problema, enfrentando isso para que outras pessoas possam se beneficiar das medidas de prevenção e assim por diante. Suzy, sua pergunta. A notificação aumentou, o sistema de comunicação da morte, de informação da morte, pela Secretaria de Vigilância Sanitária do SUS, tem feito um trabalho mais de conscientização mesmo dessa notificação. mas a gente nota também que em cada momento da história, as pessoas adoecem de uma determinada forma. E em outros tantos momentos, a gente teve picos de históricos de suicídio, que é o exemplo do sofrimento de jovem Werther, de Goethe. E o que a gente pode observar também, hoje, é principalmente uma dificuldade muito grande do jovem e do adolescente lidarem com as demandas da própria sociedade. A nossa sociedade está extremamente adoecida. Adoecida a ponto de tirar do jovem a única coisa que mantém a alegria de viver e a esperança de viver. Que é justamente a certeza de que se ele trabalhar, ele vai ser recompensado, de que se ele se esforçar, ele consegue se adaptar a alguma situação ou outra. Você está falando do reflexo da crise econômica... Mais do que a crise econômica. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise humana. De isolamento entre as pessoas. É uma crise humana. O grande sonho do iluminismo era que o conhecimento, a ciência, o avanço tecnológico emancipasse o homem a tal ponto que ele saísse do estado de barbárie. E o que a gente tem visto é que o desenvolvimento da tecnologia e do próprio acesso do sujeito à informação, ao conhecimento, não tem feito essa emancipação, não tem trazido essa liberdade. Muito pelo contrário. Ela tem agudizado em muitos momentos a barbárie que cada um de nós tem. Então, essa sociedade competitiva, selvagem, em que as pessoas vivem um simulacro de contato social, porque as redes sociais são um simulacro. Na verdade, uma falsa sensação de que não está sozinho, mas é uma sociedade de isolamento, de competitividade, de busca pelo sucesso. E isso acaba trazendo riscos para a saúde mental, riscos enormes. Eglis, até pouco tempo, falar em suicídio era um grande tabu. Não só as pessoas que passavam, vivenciavam isso no seu círculo familiar ou de amigos, mas também a própria imprensa. Existe até um código não escrito de não divulgação de casos de suicídio, para que havia, pelo menos até pouco tempo, o entendimento de que, ao falar do assunto, a gente poderia, de alguma forma, estar induzindo uma pessoa que já estivesse pensando naquilo em falar, em fazer ou tomar atitude nesse sentido. Eu falei isso porque o Eglis é filho de uma pessoa que cometeu seu suicídio. Conta para a gente sua história, Eglis. Eu tive o desprazer de ter meu pai levado dessa forma, uma depressão profunda nele, e acabou que trouxe para a gente uma dor, um sofrimento muito grande. E não era o primeiro caso da família, já teve, depois dele, inclusive, mais um primo. Então, é algo que preocupa, é um tema que eu acho que realmente precisa ser debatido, ele precisa ser falado. Engrossando a fala ali do doutor, eu acho que a nossa sociedade hoje cobra muito os nossos jovens, principalmente na questão de estudos. Eu brinco muito que em Goiás o neném já nasce para fazer medicina, ou engenharia, ou assim, então, ele já sai com a cobrança, ele já custa andar por causa do peso da cobrança. E assim, tivemos esse problema, temos esse problema nas forças policiais de uma forma muito grande, talvez pela dificuldade da gente assumir a nossa fraqueza, que às vezes a gente passa por momentos altos e baixos. Eu acho que o grande problema nosso é a gente assumir a fraqueza, que a gente precisa de um tratamento, a gente precisa de um acompanhamento, e eu acho que esse é um dos grandes fatores que contribuem para o grande número de suicídios na profissão. e, infelizmente, o meu pai foi uma forte depressão que a cometeu ele. O Luiz Rodrigo, telespectador, mandou uma pergunta, elogiando o nosso tema, e ele fala o seguinte, o suicídio mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ele pergunta quais as práticas tem trabalhado para evitar e nos alertar sobre esse perigo do suicídio. Pergunta para os profissionais, o doutor responde? Pode ser. Bom, o primeiro passo é identificar uma pessoa que está em sofrimento psicológico. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Muitas vezes essa pessoa, na maioria das vezes, aliás, ela vai manifestar abertamente o descontentamento que ela tem com a vida, ela vai manifestar que ela se sente um peso para as outras pessoas, que viver não faz sentido para ela, e quando isso não é feito de forma tão clara, tão óbvia, ela pode dar sinais, como mudanças de comportamento, abuso de drogas, alterações do sono, do apetite. Então, o primeiro ponto é identificar uma pessoa que está em sofrimento. A partir daí, saber abordar essa pessoa é uma coisa muito importante, porque é falar sobre o assunto, mas não é falar de qualquer jeito, chegar e dar um monte de conselhos. é, na verdade, escutar aquela pessoa. É sentar, se colocar à disposição, separar um momento, mostrar que você não tem pressa, que você está ali para ajudar. Você ouviu aquela pessoa, identificou que ela realmente precisa de ajuda, não basta você falar, olha, vai ficar tudo bem, as coisas vão se ajeitar. Promessas vazias não vão ajudar aquela pessoa. Ou então, comparar, falar, nossa, mas fulano passou por tantas coisas e não pensou em suicídio. Tudo isso, na verdade, vai atrapalhar. O que uma pessoa deve fazer é oferecer para ir junto. É muito difícil, né? O Elis contando aqui, né? Falando que é difícil de assumir. E é mesmo. Então, a partir do momento que a pessoa teve coragem de falar, marca uma consulta. Existe toda uma rede de apoio à saúde mental, também no SUS. Existe também o CDV, que é 188, se não me engano, que é ligação gratuita, em que as pessoas, elas podem, o Ministério da Saúde, ele tem feito um esforço muito grande para poder apoiar essas pessoas, porque a gente sabe que a maioria dos suicídios são preveníveis. Ô, Suzy, a gente tem percebido através das notícias que a idade das pessoas que cometem suicídios tem diminuído cada vez mais. A gente vê crianças de 11 anos, 12 anos. Isso tem levado algumas escolas a pensarem na abordagem sobre esse tema. Mas, ao mesmo tempo em que as escolas se veem no dever de falar sobre o assunto, há uma dificuldade muito grande em saber como abordar as crianças sobre esse assunto. Isso. É a mesma dificuldade para se abordar também os adolescentes e jovens da universidade, né? A forma de chegar, muitas vezes, por exemplo, num ambiente escolar, em que você não tem a possibilidade de fazer essa detecção muito clara, né? De quem é que está em maior sofrimento é colocar em pauta a discussão mesmo do significado da vida, né? Então, vamos discutir aqui. O ano começou, o semestre começou, como é que nós estamos, né? E fazer uma discussão sobre o espaço de saúde, né? Aquilo que, de uma certa forma, impede com que eles estejam bem naquele momento, né? Os acontecimentos da própria rotina escolar ou do entorno ali da escola, né? Mas sempre abordando, mesmo tentando aproximar-se, né? Dos alunos, a partir da discussão mesmo do sentido da vida, né? O sentido do estudo, o sentido do trabalho. E ali, muitas vezes, eles vão, no processo mesmo de falar e de serem ouvidos, eles colocam o seu sofrimento, né? Então, a gente tem na universidade, nós temos tido uma experiência muito interessante, nós constituímos um grupo de estudos a partir de um acontecimento dentro do curso de psicologia que marcou muito, foi o suicídio de um ex-aluno nosso que era graduado e pós-graduado lá. E aquilo marcou muito o grupo de alunos, né? A gente está estudando saúde mental e perdemos um aluno por conta de um adoecimento psíquico, né? E é muito interessante a gente ver nessas discussões, essas rodas de conversa, como é que ser ouvido e se aproximar do outro, sabendo o que o outro sente, entendendo que eles sentem, às vezes, as mesmas coisas, de como isso é consolador e de como isso abre caminhos para discutir. Uma outra coisa muito interessante é que o foco, principalmente na educação, na família, na escola, tem que ser em detectar aquilo que adoece psiquicamente essa criança, né? E aí, o que o Eglis falou é muito sério, né? Nós vivemos uma sociedade que dá muita autonomia para a criança e não ampara emocionalmente e, ao mesmo tempo, cobra dela uma maturidade, uma disciplina de adulto que ela não tem, principalmente com relação ao rendimento escolar. Então, esse desequilíbrio muitas vezes isola essa criança numa situação mesmo de esgotamento e de dor, né? Porque o suicídio, ninguém quer se matar, né? O que muitas vezes a pessoa quer é parar de sentir a dor, parar de sofrer. Parar de sofrer. Então, esse sofrimento é que precisa ser ouvido, né? Agora, a forma de abordar quanto menor a criança, quanto mais jovem for, é de começar a discutir o sentido da vida, o sentido do grupo, o que nós estamos fazendo aqui e aí, esse processo de escuta vai trazendo para o grupo, né? A possibilidade de uma escuta nesse sentido. Tem uma pergunta da Eliana de Senador Canedo, pergunta para a Suzy. Ela fala o seguinte, minha filha está com depressão e ela tem 18 anos e já tentou suicídio 4 vezes. Como eu posso detectar esse risco que ela está correndo e o que eu posso fazer para ajudá-la? Suzy, você vai responder logo após o intervalo. Lembrando que ainda você pode participar mandando a sua pergunta ou seu comentário pelo nosso WhatsApp que está aí na tela. Nós voltamos já já.